Pode soltar. Já solto. Oi, boa noite. Nós somos a Vanaparma. E nós vamos fazer over de killing the name. Obrigado, boa noite. Valeu. Eu garanto que não faremos nenhum gol. Eu garanto que não faremos nenhum gol. Isso mesmo. Agora, não faremos nenhum gol. Nós precisamos dele. Mas precisamos dele. Eu vejo só um prazer. É que é difícil, boa noite. Começou fazer o lindo que é? Começou fazer o lindo que eu falar. Boa noite. 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 Se inscreva no canal.